Calça modeladora Mega Bumbum. Meninas, ela tem a tecnologia que comprime a barriga aqui dos medidas na hora. E o melhor, é super discretinho o compressor. Ninguém vai saber que você tá usando uma calça modeladora. E o maior segredo dela é limpir na bumbum, gente. Com uma tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Mudave, a gente criou a modelagem que vai desenhar as curvas naturais do seu corpo, dando um up maravilhoso. Toda a estrutura da modelagem dela, gente, desde a lateral, ela é diferente dos outros jeans. Vocês não têm noção o quanto ela veste bem. E apesar de ser um jeans modelador, vocês vão ficar chocadas porque olha a elasticidade dessa peça. Ela estica e tem um conforto e maciez do Maleg. E a tecnologia, ela é eterna no tecido. Então não é aquele jeans que você vai lavar e vai ficar laceando. Ela estica e retorna, mesmo após infinitas lavagens. Eu tenho certeza que você vai amar esse jeans modelador da Modado.